Aí Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Você veja que outra vez ele está falando da soma dos elementos individuais formando o coletivo. A cidade, e ele estava falando isso na Galiléia, e se você chega hoje na Galiléia, hoje é obviamente muito mais simples, mas mesmo nos dias de Jesus, quando não havia luz elétrica, do outro lado do Mar da Galiléia, onde está a Jordânia de hoje, e nos dias de Jesus estavam as Decapolis, as dez cidades greco-romanas mais importantes daquela área, as mais cultas, mais poderosas, você via, havia cidades enormes, como Gereza, por exemplo, uma cidade poderosa, imensa, muito maior do que Jerusalém, lá em cima do monte. Quem for a Israel comigo agora na próxima viagem em março, eu vou outra vez levar as pessoas que forem comigo a Gereza, porque é um lugar que vale a pena explicar o que ali aconteceu sempre. Então, ele diz, olhando para o outro lado do Mar da Galiléia, doze quilômetros de separação da largura do mar, das montanhas, os pontos de luz nas casas, que não eram milhões de casas como hoje em dia na Jordânia, mas algumas aldeias ou algumas cidades grandes, como Gereza, como Gadara, algumas outras grandes, ou como já do lado de cá, Bet-Shean e várias outras, que iluminavam. Mas era a soma das individualidades que fazia o clarão coletivo. Essa é a cidade sobre o monte, não é uma luz solitária, é a soma da qualidade individual das lanternas formando aquela luz sobre a montanha. E aí Jesus, usando esse exemplo, diz que não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim como não é possível esconder uma igreja que seja luz, feita de justiça, verdade e bondade, ela não precisa de publicidade, nem de propaganda, nem de gritaria, nem de nada disso. Se ela for assim, a soma dos seus indivíduos será um clarão na noite da existência. Um clarão sempre. Obrigado.